Todo mundo já esteve dentro de uma mulher. Então, por que o corpo da mulher é tão tabu? Por que o corpo da mulher deveria ser a coisa mais natural do mundo? Só que o corpo da mulher é totalmente objetificado, ele é fetichizado, ele é colocado num lugar assim. A mulher tem que se esconder. O homem pode ficar sem camisa. A mulher, quando bota um shortinho, ela tá pedindo. O homem pode usar um shortinho. Os argentinos usam muito shortinho curtinho. Mas você vai pra Argentina e usa um shortinho curtinho. Pra ver, entendeu? E os caras passam, a gente não fica olhando assim, virando o pescoço. Enfim, é uma violência constante, né? É uma violência constante. Só que, gente, para pra pensar a burrice disso. Quem deu origem a qualquer ser humano que tá aqui foi o corpo de uma mulher. Que nóia? Que loucura é essa, entendeu? Tipo assim... Mas é nóia, né? É uma nóia. Acho que é isso, essa coisa dos seios, né? Não sei, acho que o homem tem essa fascinação porque mamou de seios desde criança. Eu acho que é um jogo de poder mesmo. E também, sem dúvida. É um jogo de poder. E também, sem dúvida.